E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de Rocket League. Pessoal, sim, vocês deram um feedback muito bacana, então cá estamos nós novamente. O que vocês pediram só é pra gente tentar fazer duas partidas por vídeo, eu vou ver se o tempo do vídeo vai ser viável com essa situação. E já estamos entrando em mais uma partida aqui contra o Seahawks, eu não vou nem me esforçar muito aqui a princípio, porque eu prefiro, ó, o das laterais. Eu tive várias dicas de vocês nos comentários, eu queria inclusive agradecer. Uh, fudeu, fudeu, boa garoto, tirou ainda. Vamos lá, vamos tentar dominar aqui a bola um pouquinho. Puta que pariu, é muito difícil dominar a bola nesse jogo, né? Ah não, caralho, mano, os caras tão muito bons, o nível profissional tá muito difícil. Cacete, cacete, nossa, eu tive que tirar o cara, velho, meu Deus, tá muito difícil isso aqui. Ih, cadê, turbinho, turbinho aqui que dá 100%, bora. Agora é a hora, vamos lá, Merlin. Puta, é agora, mano, foda-se. Ah, errei, cacete. Errei, errei feio, mano, errei bem feio. Galera, então estamos de volta aí com a nossa série, vai virar assim uma série, o feedback de vocês foi muito bacana. Então a gente vai trazendo... Ah, consegui defender, nossa, eu sou muito... Bosta! Deu muito pra trás de mim, velho, eu não tive o que fazer. Que merda, viu, velho? Tá muito difícil, porque eu tô jogando nível profissional, podia jogar no Hulk aqui só pra fazer bonito e tal. Uou, caralho, errei feio, velho. Ah, mano, eu odeio quando a bola quica muito assim. Ah, consegui ainda dar o tapinha, mas não adiantou muita coisa, não. Aqui, agora, vai. Ai, cacete. Ah, bosta. Não, consegui. Uh, peguei o rebote, mas não adiantou nada, velho. Ai, sai daqui, seus putos. Boa! Ai, boomer, foi quase, velho. Não vamos desistir, não vamos desistir. Cacete, mano. Esse jogo não dá, velho. A adrenalina é muito insana, né? Tem que pensar muito rápido. Não dá pra jogar ele de boa, sabe? Tem que ser a milhão. Ah, não, velho. Eu tava me preparando pra tirar a bola, o maluco me cortou pela esquerda, mano. Caralho, que partida difícil, mano. Meu Deus, o nível profissional do bagulho é um grau de dificuldade absurdo, velho. Absurdo. Ih, me ferrei. Me ferrei bonito. Eu perdi completamente o tempo da bola ali. Boa. Agora vai. Ah! Consegui. Vai, cacete. Porra. Nossa senhora, eu insisti, velho. Não deixei a bola chegar sozinha, não. Tive que dar o dois empurrão. Vamos ver se eu fiz bem. Ó, eu fiz o primeiro, o brother tava ali na minha cola. É, tive que dar mesmo. Fiz bem. Porra, dois a um. Vamos lá, pessoal. Vamos que tem chance ainda. Hum, nasci num ponto esquisito aqui, mas vou dar um turbo na bola agora. Foda-se. Ah, consegui. Beleza, venci a primeira disputa de bola. Joguei pro campo dos caras. Vamos pegar esse aqui da lateral. E bora. Mano, eu acho que talvez jogar com a câmera colada, tá? Me prejudica. Ai, cacete. Passei reto. Calmou. Beleza, quando a gente vai defender é bom grudar a câmera, mas quando a gente vai atacar eu acho que é melhor não colar. Ai, cacete. Tira essa bola daí, mano. Oh, o cara errou. O cara errou. Meu Deus, eu não acredito que o bot errou. Ah, não. Tá, consegui. Boa. Nossa. Ai, cacete. Não desiste, Patifinho. Não desiste, Patifinho. Caraca. Meu Deus do céu, mano. É muito treta esse jogo. Ai, quase que foi. Nossa. Mano, não tem nenhum jogo que eu lembrava de ficar sem áudio. Ficar sem conseguir falar, sabe? Porra, eu já tô fazendo gameplay comentado há quase três anos já. Tô meio que acostumado a jogar jogos difíceis e comentar. Mas esse aqui tem um grau de envolvimento na partida absurdo, mano. Vai. Vai, golaço. Boa, Boomer. Cacete. 2x2, velho. Caralho. Não dá pra ficar de boa, velho. Olha que golaço que o Boomer fez, mano. Que golaço. Nossa senhora. Tá, eu tô centralizado. Não, o Merlin, em teoria, tá mais centralizado que eu. Ah, boa. Essa dica que eu peguei de um moleque nos comentários. Ele falou que quando fosse largar, é pra dar o salto duplo. Ai, cacete. Errei ali. Boa, 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 Merlin. Ai, quase que o Merlin fez, velho. Vamos lá. Boa, Boomerzão. Boa, Boomerzão. Ai, droga. O salto duplo me dá um boost muito da hora se eu jogar ele pra frente, mano. Tá, agora vamos dar um gás aqui, ó. Sai. Sai daqui, Merlin. Ai, cacete. Bosta. Não, deu. Deu ainda. Deu ainda. Ah, não. Não deu tão bem, não. Pera aí. Deixa eu pegar esse turbo aqui de 100%. Calmou. A gente tá garantindo empate por enquanto. Pô, já foi bem melhor que a primeira partida, né? Ai, cacete. Errei. Nossa, mas foi na trave, brother. Meu Deus. Vamos lá. Peguei mais um bonizinhos aqui. Caralho, que vacilo. Nossa, ainda bem que os caras não estavam preparados também pra eu errar, velho. Ninguém esperava que eu fosse errar ali. Nossa senhora. Calma. Meu Deus. Vai, você mesmo passou por cima de mim, velho. Ai, droga. Vamos lá, vamos lá. Vamos caprichar pra Tiff. Tirei um brother dali. Uh, caceta. Uh. Não, não, não. Não. Caralho, o cara fez gol no último minuto, velho. Tá, calma. Eu tenho a técnica que o moleque me ensinou. Vamos lá. Vamos tentar. Calmou. Puta que pariu. Eu nasci muito longe, mano. Pior que agora não adianta que eu me... Ah, mano. Eu tava de novo com a bola, com a câmera presa ali. Ela me prejudica pra caramba essa câmera, velho. E eu nem percebo que o meu rendimento fica melhor que sem a câmera. Ah, não. Não, 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 não. Vai que deu. Não, não deu, não. Não deu, não. Ai, cacete. Agora ferrou. Consegui ainda compensar. Beleza. Vai, bolinha. Pra lá. Ah, tô sem turbo. Boa. Boa. Boa, Boomer. Boa, Boomer. Não foi. Ai, cacete. Não. Ai, cacete. Dá a volta, galera. Uou. Eu nem vi o Manny fazendo gol. A gente empatou no V. Eu faltando 20 segundos, velho. Cacete. Eu tô muito longe de novo, né? Puta que pariu. Eu tô sempre nascendo muito longe, mano. Ai, caraca. Calmou. Calmou. Ah, não. Meu Deus. O reposte é dos caras. Não, mas a gente conseguiu recuperar a bola. Ai. Não, eu joguei a bola contra. Não, não, não. Caraca. Ai, consegui jogar pra lá ainda. Beleza. Acabou. Empatado. Ok. Golden go agora, galera. Quem fizer, ganha a partida. Ai, que saco. Tá muito difícil, velho. Ah. Consegui dar o first touch. Joguei a bola pra onde? Puta, ela veio mais pro meu campo do que pro deles, velho. Não. Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, time. Tirei. Dei a bola pro cara de graça. O Boomer mandou aqui de volta. Peguei um turbinho. Uh. Boa, 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 boa. Joguei na parede e é nossa. Boa, boa. Ai, meu Deus. Sai. Ah. Consegui. Consegui. Boa. Mano. Caralho. Nossa, que sorte da porra. Meu Deus. Caraca, isso foi muito treta. Nossa, primeira vitória, senhores. E eu desbloqueei um corpo. O corpo Venom. Mano, não. Nossa. Nossa, nossa. Eu tô até... Eu tô até mole aqui, velho. MVP foi o melhor da partida. Ai, cacete. Cacete, velho. Nossa, vamos pra próxima. Se vocês pediram dois, vai ter dois vídeos, velho. Vamos pra próxima partida. Esse jogo é muito bom, meu Deus do céu. Nossa, que partidaça. Ó, já mudou aqui o cenário. Patifaria versus ciclones. E vamos aqui. Mano, eu tô de novo mais distante. Que bosta. Ó, pior que não adianta usar turbo. Quando você nasce mais distante, é uma merda, velho. Caralho. Calmou. Os caras vão bater pra cá. Não, beleza. Não conseguiram. Conseguiram sim. Ai, errei. Nossa senhora. Ainda bem que o cara também errou, mano. Esse negócio de pegar pela... Mano, de novo, eu preso com esse negócio dessa câmera. Tem que ficar atento, mano. Essa câmera é ruim. A câmera assim é bem melhor. Dá pra eu render bem mais, velho. Trava menos o meu jogo, né? Tipo, me deixa menos... Ai, bosta. Joguei a bola pra cima, velho. Pra defender, talvez essa câmera aqui até seja melhor. Mas pra jogar, não. Nem fodendo. Ah, não. Que merda. Que merda. Calma, eu não vou dar rush, não. Nunca dá certo esse negócio aqui pra mim. Vai, joguei a bola pra onde agora? Foi pra cima. Puta que pariu. Eu sou péssimo quando a bola vai pra cima assim. Ah, velho. Eu sou MVP na porra da partida e na outra, mano. Só faço cagada, só. Que merda. Ai, cacete. Ah, não. Não, Merlin. Boa, Merlin. Salvou. Calma aí, eu preciso... Ah, mano, olha aí. Isso é muito difícil, velho, quando a bola bate na parede assim. Vai, vamos. Posiciona. Deixa eu pegar... Ah, cuzão. Deixa eu pegar esse turbo aqui, vai. Esperar que os caras não joguem pela parede, que eles joguem pelo meio do campo. Não, mano. Caralho. Aí você me ferra. Calma. Ai, cacete. Beleza. Consegui devolver a bola no meio do campo. A gente vai tentar dar a volta. Ela tá no ar ainda, né? Tá. Ok. Ai, cacete. Cacete, 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 cacete. Boa, galera. Tiramos, tiramos. Vamos pra cima agora. Pega o turma e nadar pra na alta, a gente também tomou 2x0 e virou, velho. Ai, caraca. Consegui devolver ali pro meio do campo. Vamos ver se a gente tem... Ah, não. Ele bateu pra trás. Ele errou também o salto. Vamos dar um gás aqui por fora. Vou precisar cobrir o gol, provavelmente, agora. Não, eles erraram também. Ah, não. Meu Deus. Na trave. Ih, ele vai pegar o rebote. Precisa tirar dali. Boa, tiraram. Ok, é agora. Ai, consegui dar o primeiro de híbrido. Ok. Outro. Ai, consegui. Não. Puta, Boomer. Caralho, eu tirei de você. Cadê a bola? Perdi. O que foi isso? Caraca, o que foi isso, mano? Que loucura. Eu nunca tinha explodido no jogo. Tá, consegui devolver pra lá. Ok. Vamos esperar ela centralizar ali. Ah, cacete. Tá, deixa eu tentar sair por fora. Sai, 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 Merlin. Sai, Merlin, cacete. Nossa, passei por dois. É agora. Ah. Bom, acho que foi, hein? Uh, consegui. Cacete, mano. Nossa, eu tô muito tenso. Não tô nem falando muito, né, gente? Desculpa. Caraca, esse jogo é muito pesado, velho. Esse jogo é muito pesado. Nossa, o Storm quase pegou ali. Ainda bem que eu... Nossa senhora, ainda bem que eu dei aquele turbin aqui. Aquele último impacto. Ok, aqui dá pra pegar a bola de primeira. Vamos dar um gászão. Ah, consegui. Joguei lá no campo deles, pelo menos. Tem 100% de turbo aqui, ok. Peguei. Bola indo na nossa direção. Ah, não. Ferrou. Puta que pariu. Ferrou muito. Eu me perdi completamente essa câmera rodando. Que ódio. 3x1, velho. Acho que agora ficou impossível. Ai, que saco. Vai lá, Merlin. Dá um gás aí. Eu vou ficar aqui pra trás. Quero pegar o rebote. Beleza. Foi pra lá até que não ficou tão ruim. Não. Sai, idiota. Jogar na parede não adianta, mano. Esses caras são muito burros, velho. Fiz mais um. Caralho, tô jogando um absurdo, velho. Dois gols já nessa partida. Nossa, eu... Mano, eu dei aquela recuadinha ali. Eu fiquei ali na parede. A hora que eu vi que ela abriu uma brechinha, eu tava de frente com o gol, mano. Me joguei, né, moleque? Me joguei. O boomer tá na minha frente, então eu não alcanço. Eu vou só vir aqui, pegar um turbo, deixar os caras estourarem. Ok. E agora aproveitar a brecha. Qualquer brechinha que eu achar. Qualquer brechinha que eu achar. Ai, cacete. Nossa, olha. Dá pra subir na parede e fazer essa jogadinha, mano. Isso é muito difícil de fazer, mas dá. Tá, tirei pra lá, mano. Adiantou nada. Cadê a bola? Ah, não, velho. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito nisso, velho. Caralho. Toda hora dá a mesma cagada. Vai, agora é a minha vez de ir pra cima da bola. Eita porra, velho. Ah, consegui ainda pegar o rebote, mas o cara vai defender. Devolvi pra lá, velho. Vamos ver o que vai acontecer. Insiste, boomer. Ai, cacete. Tá, calmou. Ah, não, mano. Me ferrei. O brother do meu time bateu em mim, mano. Tá, consegui devolver, mas não. Eles vão pegar o rebote. Agora vai ser... Vai dar... Ai, vamos lá. Por fora aqui, ó. Por fora aqui, mano. Vai, pega aqui o 100%. Idiota! Puta que pariu. Os caras são muito cabaço, mano. Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não. Que time mula! O cara tirou a bola de mim, velho. Meu Deus, não dá pra acreditar numa coisa dessa, não, mano. Na moral, não dá pra acreditar, não. Não dá pra acreditar. Esperar a bola cair. Ah! Empurrei a bola ainda em cima do cara. Vai! Boa, garoto! Nossa, eu fiz três gols, mano. Eu fiz três gols. Eu tô jogando bem pra caralho essa porra, mas o meu time é foda. Vamos pelo menos empatar e jogar no Golden Goal. Vai. Ah! Não deu. Não adiantou nada o first touch. Cadê? Tá ali a bola. Ok, dá a volta. É agora. Não é. Não foi, não. Ai, ai. Agora fudeu. A gente vai levar o último gol ainda pra finalizar. Não, mas ainda deu. Ainda deu. Calma que ainda... Não! Boomer! Ai, cacete! Se eu acerto essa bica, a gente tem chance. Ah, não vai dar. Não vai dar, mano. Não vai dar. Puta que pariu. Ah, meu Deus! Já era. Ah, galera. Fomos bem. Fomos bem, entendeu? Os caras ganharam. A gente já era na terceira partida. Eu fui, acho que, o melhor jogador da partida de novo. Inclusive, eu ganhei uma pintura da hora. Vamos equipar essa pintura. Eu fui o MVP, não. O MVP foi o Rainmaker por um toquezinho na bola. Mas é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu queria realmente agradecer o apoio de vocês. A gente tá ali em sétimo, velho. A gente precisa ganhar as próximas partidas. Então, vamos pra cima. Se você gostou, dê seu apoio pra eu trazer mais vídeos de Rocket League. Pessoal, muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!